A gente vai falando agora, gente, sobre emprego, sobre qualificação profissional, porque todos os dias a gente fala sobre inúmeras vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador, inclusive para hoje também, muitas oportunidades de emprego. Nós vamos, inclusive, ao vivo com o Rodrigo Lucas, que o Rodrigo Lucas vai trazer para a gente agora as vagas disponíveis para esta quinta-feira na Casa do Trabalhador. Muitas vagas disponíveis para hoje, hein, Rodrigo? Bom dia! Com certeza, Ana. Bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham. Como toda semana, a gente vem falando, a Casa do Trabalhador da cidade de Três Lagoas ofertando muitas oportunidades e hoje não é diferente. Nós temos aí 128 oportunidades aqui para a cidade de Três Lagoas. Entre elas, eu destaco o ajudante de motorista, são oito oportunidades, auxiliar de cozinha, três, carpinteiro também, três, encarregado de obra, dois, lavador de veículos, uma, mecânico de manutenção de motores diesel, exceto de veículos automotores, são três oportunidades, montador de andames, edificações, são dez, motorista de caminhão-pipa, são sete, pedreiro, são dez oportunidades, repositor em supermercado, são cinco, e servente de obras, são seis oportunidades para esta quinta-feira aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Lembrando que é importante, a gente sempre fala, tá? Você se qualificar, porque ontem nós falávamos sobre isso, né, Ana? E a gente fala durante toda a semana, todas as vezes que nós entramos aqui para fazer o link referente às vagas da Agência do Trabalhador, nós falamos e reforçamos isso, que é importante você se qualificar, continuar a estudar, né? Continuar cursando o seu curso técnico, se você está fazendo, para que você possa sair na frente, para que você possa dar o pontapé inicial e realmente se qualificar para a oportunidade. Lembrando que a Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas disponibiliza o aplicativo. Esse aplicativo é o OMS Contrata Mais para Trabalhadores, onde você pode fazer o seu agendamento. Você faz o agendamento pelo aplicativo e aí você já vai lá na Casa do Trabalhador com o horário agendado e aí você já é atendido, tá bom? Então, o aplicativo é para o seu Android, o seu iOS, é o OMS Contrata Mais para Trabalhador, tá bom? E tem também o site onde o trabalhador tem a oportunidade de cadastrar o seu portfólio, de cadastrar aí o seu currículo e também o empregador tem a oportunidade de cadastrar a sua vaga pretendida aí, tá bom? É o mscontratamais.ms.gov.br.trabalhar, vou repetir, mscontratamais.ms.gov.br.trabalhar, tá bom? Acesse o site, faça o cadastro do seu currículo, você é empregador de Três Lagoas que está oferecendo oportunidade de trabalho, entra também no site, já cadastra a sua oportunidade e assim você vai estar ajudando também os Três Lagoenses que estão à procura de um emprego nesta quinta-feira, tá bom? Lembrando, Ana, que são 128 oportunidades, então vale a pena você dar uma procuradinha no site, vale a pena você ir até a Casa do Trabalhador. Se você não tem facilidade com o aplicativo, ah, Rodrigo, mas eu não tenho facilidade com o aplicativo, não consigo manusear o meu celular, você pode ir também até a Casa do Trabalhador aqui na cidade de Três Lagoas que lá você também vai ser atendido, ninguém fica sem ser atendido, tá bom? Beleza? Então você que está procurando emprego nesta quinta-feira, cruze os dedos e eu desejo uma boa sorte para você. Ana, volto contigo ao estúdio.